A grande queda. Adão, Eva e Caim, muitos não sabem disso. As primeiras maldições na Bíblia são consequências dolorosas, frequentemente descritas como declarações severas ou solenes, com a intenção de invocar poder sobrenatural para algum tipo de punição. Existem diferentes áreas de onde as maldições podem surgir, seja desobediência a Deus, desconsideração das leis naturais da terra ou da raiva no coração de alguém ofendido. A primeira vez que uma maldição é mencionada na Bíblia ocorre no Jardim do Éden, quando a família humana inicial decidiu seguir seu próprio caminho, ignorando as instruções de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Hoje desejo compartilhar com vocês as primeiras maldições na Bíblia, consequências dolorosas e a redenção pela cruz de Cristo. Vamos descobrir como as escolhas no Jardim do Éden moldaram o destino humano. Assista agora! Mas antes de prosseguirmos, peço gentilmente que apoiem o canal com um like e, é claro, inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Antes da queda do homem, houve a criação do universo. Deus criou o mundo e tudo nele, declarando que era bom. A narrativa em Gênesis 1, verso 3, conta a história da criação e da queda. O ser humano foi criado à imagem de Deus para viver em comunhão com Ele. No entanto, a desobediência de Adão e Eva trouxe consequências severas. Adão, o primeiro homem, foi criado por Deus a partir da terra. Após a criação de Adão, Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e assim criou a primeira mulher, Eva, a partir da costela de Adão. Gênesis 2, versos 2 a 18. Deus abençoou o casal, ordenando que fossem frutíferos, multiplicassem e tivessem domínio sobre a terra. Gênesis 1, verso 28. Contudo, em Gênesis 3, uma nova personagem, a serpente, é introduzida. Mais astuta do que qualquer outro ser do campo, a serpente engana Adão e Eva. Ao comerem do fruto proibido, sua consciência é despertada e eles percebem que estão nus. A consequência de sua desobediência é a perda da comunhão com Deus e a imposição de maldições. Deus confronta Adão e Eva sobre sua desobediência. Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. As maldições são pronunciadas. A serpente rastejará e comerá poeira. Haverá inimizade entre a descendência da mulher e da serpente. A mulher experimentará dor no parto e estará sujeita ao domínio do marido. E para Adão a terra produzirá espinhos e cardos e ele comerá pão com o suor do rosto. Gênesis 3, verso 6 a 19. Essas palavras solenes de Deus trouxeram dificuldades como resultado das escolhas erradas de Adão e Eva. A natureza divina de Deus foi retirada de sua preciosa criação devido a essa desobediência. No entanto, a redenção é possível por meio do sacrifício de Jesus na cruz que quebra o poder das maldições. A primeira maldição que recaiu sobre a raça humana e todas as outras maldições da lei perderam seu domínio aos pés da cruz do Salvador. Cristo nos redimiu da maldição da lei tornando-se maldição por nós. Gálatas 3, versos 13 a 14. As tentações questionaram o caráter de Deus mas as promessas de Satanás nunca foram cumpridas. Desobedecer a palavra de Deus nunca levará à sabedoria. Ao contrário, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, verso 7. Oremos Querido Pai Celestial Agradeço por esclarecer meu entendimento sobre as maldições mostrando como elas surgem e como podemos ser livres delas em nome de Jesus. Declaro que nenhuma maldição se aproximará de mim ou da minha família. Ajude-me a andar em obediência e confiar no trabalho consumado de Cristo para minha libertação. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Não se esqueça de curtir e entender a importância de interagir com nosso conteúdo no canal Motivado com Deus. Vocês já ouviram falar sobre a importância de curtir e comentar em um vídeo e de se inscrever no canal. Tudo isso é fundamental para que possamos alcançar mais pessoas com nossas mensagens de fé e inspiração. Ao curtir e comentar em nossos vídeos, vocês nos ajudam a entender o que é relevante para vocês e o que mais desejam ver em nosso canal. Além disso, ao compartilhar com seus amigos e familiares, vocês nos ajudam a levar nossa mensagem para mais pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo e acompanhar todas as nossas mensagens e revelações impactantes. Sua inscrição é muito importante para nós, para o reino e para o seu crescimento pessoal. E para agradecer todo o seu suporte, selecionaremos um comentário de destaque em nossos próximos vídeos e respondê-lo com um vídeo de inspiração para a sua vida. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri